Alô? Alô, Pedro. Aqui é o Alfredo. Tudo bem? Oi, Alfredo. O que foi, Alfredo? Eu só queria avisar que o seu papagaio morreu. Meu papagaio? Aquele que ganhou o concurso no mês passado? Sim, sim. Esse mesmo. Mas morreu de quê? É que ele comeu carne estragada. Carne estragada? Mas quem foi dar carne estragada pro meu papagaio? Ninguém, não. Ele comeu de uns cavalos que estavam mortos aqui. Morto? Cavalo? É dos seus cavalos puro sangue, chefe. Eles morreram de cansaço puxando a carroça d'água. Água? Que água é essa? Bom, era água pra apagar o fogo. Fogo? Fogo aonde? Bom, era fogo aqui na sua casa. Uma vela caiu na cortina e incendiou tudo. Mas quem foi acender uma vela na minha casa? Bom, patrão, foi uma das velas do velório. Velório? De quem? Bom, é um velório do seu pai, senhor Alfredo. Ele chegou aqui de madrugada sem avisar e eu meti bala nele achando que era um ladrão. Você me liga aqui pra uma coisa dessa? Você me liga aqui pra uma coisa dessa? Você me liga aqui pra uma coisa dessa? Aaaaaah! 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 Aaaaaah!